Não sei, Leilas. Hi guys, my name is Dikki. Welcome back to my channel. So in today's video, I'm gonna take you to the St. John's Church which was built in 1852. And as you can see here, our baby is also sitting in this car. You might be thinking that why only we three are here in this one car. So let me tell you that my mom and my other two sisters are in another taxi. And so we are huge in number. So we decided to take different taxis to reach over there. So before telling you about the history, I'll just let you know that I've been busy with my stuffs. So I couldn't catch up you guys. So yeah, keep watching. So I'm going to take a look at this one. Bye. Bye. eu estou fazendo a voz-over então eu estou fazendo a voz-over porque vocês estão pensando por que eu estou fazendo isso então eu estava fazendo a voz-over então eu estou fazendo a voz-over então eu estou chegando como você pode ver Kuchu 自由 noino que atirista no prazer v様 então vai te caitar vai ter fraria foi é para chegar é não é só de amor é bom o nosso cachorro ali é a construção com a cidade e aqui o cachorro ali é e aí vamos lá nós vamos lá para começar O que é isso? Vou deixar ela. Não sei, não sei, não sei. Quando em 1905, a vítima de uma vez em seu corpo, em que o ano passado, muitos dos mortos mortam lá. E no seu corpo foi morto. Então, vamos ver vocês. Então eu vou mostrar o que eles viram. Fui. Aqui, você pode ir貸. Esses seus alunos. Eles são lindos. Eles são lindos. Eles são as árboles. Eles são lindas. É muito bom. Não, mas não vai se cuidar, mas não vai se proteger. coastar primeiro, mãe, mas você não vai se cuidar. É assim que a gente vai se cuidar, para fazer isso mesmo. Quando ela tiver essa assar, vai até mesmo? É? Você que pode comprar ela? Vai ter que comprar ela? Vai ter que comprar ela e ter que comprar. Não, deixa eu ficar só aqui. Estou trocando? Não sou o senhor? Iguals o senhor. Você está fazendo o que você está fazendo? Não. Vamos, vamos lá. Você vê que ela está fazendo o que você está fazendo. Você está fazendo o que você está fazendo. Sua mulher. Mãe, vim, vim também. Cô já foi só descobertura é só descobertura não sabe não sabe eu só descobertura um próxima eu 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 Há um pato em casa! A gente vai embora. O que você fez? A gente vai embora. A gente vai embora. Por que a gente vai embora? Luz! Você vai embora da uma vez. Você vai embora? A gente vai embora, por que você vai embora. Você vai embora. Próximo dia A CIDADE NO BRASIL 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 Ah!